Oi amiguinhos, bem vindo ao canal da Esté Hoje eu tô fazendo a minha tarefa Vou mostrar aqui a tarefa Tá aparecendo E a de liga a esponte E eu também tenho outra tartaruguinha que é pra pintar A gente vai pintar toda colorida Cadê a tartaruguinha da atividade, é essa daqui né Olha amiguinhos, minha tartaruguinha Eu sou, eita, dobra mãe Um, dois Por que tá falando a tarefa uma hora dessa, Esté Pronto É Estazinha Esté Tá bom Por que tá falando a tarefa uma hora dessa? É porque Tu dormi seu dia inteiro Dormi o meu dia inteiro Mamãe, posso fazer bolinhas aqui em cima? Não, é só pra ligar os pontos E aí, tem o que mais pra falar pros amiguinhos? Amiguinhos Eu tô falando a tarefa que tá meia-noite É meia-noite? Uhum Já? Já Tem certeza? É meia-noite Eu disse que era meia-noite E o que mais? Só isso que tu quer mostrar, né? Amiguinhos Eu tô fazendo porque já tá meia-noite Tá bom Já vi a tarefinha da meia-noite Dá tchau Tchau